Eu quero Eu quero você Eu sou o homem que te conheceu E nesse dia Mergulhou no sonho Nadava Passava em você Paisagem clara Que se desmontava Passagem rara Por canais brilhantes Verdade Eu nunca acordei Quero soprar Teu calor Fora o plano É te fazer feliz Correr nos tubos Do teu coração Brotar além E cicatrizar o chão E sonhar Dar os fios que ligam as estrelas Capacidade de mudar as coisas Ouvir do velho Como faz o novo Cantar Cantar Eu quero Eu quero você Eu sou o homem que te conheceu E nesse dia Mergulhou no sonho Verdade Eu nunca acordei Quero soprar Teu calor Agora o plano É te fazer feliz Correr nos tubos Do teu coração Brotar além Nem cicatrizar o chão E sonhar Brotar nos fios que ligam as estrelas Capacidade de mudar as coisas Ouvir do velho Ouvir do velho Como faz o novo Cantar ощущimento Reven POG É 30 Trata Ouvir É Abem Acorda É Abem D Acorda